Situação de Schumacher e também o Red Bull RB20 falhando no teste da FIA, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Erzaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, Ayrton Senna uma jornada interativa, o Brasil na Fórmula 1 e também Ferrari, o homem por trás das máquinas, todos em promoção, tem também outros links aí na descrição selecionados e tem o link geral da Amazon para você estar adquirindo. Compre, aproveita enquanto está em promoção, não sabemos até quando vai e tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, tudo para um preço mais acessível, eu agradeço se você entrar pelos nossos links. Vamos falar agora de Mikael Schumacher, vocês sabem que aqui no Ressaca eu tenho uma política de não falar de vida pessoal de piloto, é extremamente raro falarmos disso, a gente se atém à Fórmula 1, sei que tem gente que não gosta, que fala, é canal de fofoca e tal, tudo bem, eu não falo de vida pessoal de piloto, mas com o Schumacher eu abri algumas exceções ao longo dos anos e hoje vamos abrir mais uma para falar de algumas novidades que saíram da recuperação dele. O que acontece? Amanhã, dia 29 do 12, infelizmente já fará 10 anos do acidente do Schumacher, o que é sempre muito triste de lembrar, e vou deixar duas matérias aí para vocês aí embaixo, que fala um pouquinho sobre essa recuperação dele, inclusive ele tem uma equipe 24 horas cuidando da saúde dele, parece inclusive que estão fazendo alguns estímulos com ele, com sons de carros de Fórmula 1, inclusive dando voltas com ele com uma Mercedes, claro a Mercedes no caso não seria de Fórmula 1, mas para ver se estimula ele de alguma forma, com essa adrenalina, com esses sons, coisas que são muito características e que fazem parte da vida do Schumacher, um cara que pilotou a vida inteira, então é natural que você coloque esse tipo de situação de som para ele poder ter estímulos. Também estão sendo colocados rádios antigos dele da época da Fórmula 1 para ver se gera algum estímulo também. Já foi falado há algum tempo que ele estava fazendo tratamento experimental com células-tronco, o estado de saúde dele é sempre mantido em muito sigilo pela família e eu acho até muito chato quando vem portais fazer matérias aí que são sensacionalistas em cima da saúde dele muitas vezes de forma mentirosa. Uma coisa é você criar uma matéria sensacionalista falando de transferência de piloto, falando que tal equipe vai estar com carro bom, com carro ruim para o próximo ano. Isso é uma coisa, você está falando de silicismo de Fórmula 1 e tudo mais. Outra coisa é você invadir a privacidade de uma família que tem como seu principal nome uma pessoa que está muito debilitada. Isso para mim realmente é extremamente antiético. Então essa é a situação do Schumacher recebendo estímulos de carros, de sons específicos, a família fazendo de tudo, 24 horas com uma equipe obviamente muito bem qualificada e sempre fica torcida pela recuperação do Schumacher apesar de saber que vai ser muito difícil ele voltar a ter uma vida normal e dificilmente nós vamos ver ele na mídia novamente, né? Nós não vamos ver o Schumacher dando alguma entrevista ou algo assim, só se acontecer verdadeiramente um milagre. Agora vamos para a Red Bull já falando sobre 2024, porque de acordo com a matéria que saiu no Motorsport Itália, inclusive você já deve ter visto em vários lugares, de autoria do Franco Nunes, o RB20 falhou no teste de colisão frontal da FIA. Então vamos conversar do porquê isso é importante, se tem alguma implicação urgente para a Red Bull ou não. Esses testes são obrigatórios para todas as equipes e os carros recebem uma homologação assim que passam no teste dizendo, olha, está tudo certo, então pode prosseguir com o seu projeto da próxima temporada. Não é raro ter equipe falhando nesse teste, o que já é um indicativo de que não é algo tão urgente assim, de que, nossa, a Red Bull então agora está com um super problema. Não, não é algo assim urgente, nada para chamar atenção, a não ser que a Red Bull fale em outros testes. Aí sim, se ela falhou nesse, arrumou, aí falhou de novo, aí arrumou, falhou, aí você tem um problema. Mas a princípio, nada demais. Por que ela teria então falhado esse teste? De acordo com a matéria, por que teria levado o seu conceito ao extremo? Inclusive já sabendo que corria o risco de não passar no teste. O RB20 colocou tanto o nariz como o chassi mais leves possíveis e muitas vezes você acaba apenas adicionando um couro de carbono para poder cumprir a regulamentação da FIA. Segundo especulações, é concebível que para ganhar peso o RB20 tenha um nariz mais curto ou mais cavado, visto que o carro de 2023 ainda estava um pouco acima do peso e o Adrian Newey gostaria de cortar isso. Quando eu falo ganhar peso, na verdade, eu estou falando a tentativa de tirar peso, ok? De reduzir o peso do RB20. É claro que a Red Bull já deve ter tomado contramedidas para poder ter o seu carro homologado a tempo. E um chassi número 2 deve passar no teste sem maiores problemas. Então, o que isso implica por si só no projeto da Red Bull para o RB20? E é aí que as coisas ficam interessantes. Dependendo do tanto que vai ser necessário você realocar de peso no carro, pode mexer sim com equilíbrio do carro, pode mexer com distribuição aerodinâmica e mecânica também, por que não? Pode influenciar em outros fatores, talvez o carro não fique tão rápido quanto estava programado para ser, porque você vai ter que realocar peso. As equipes geralmente preferem o quê? Deixar o carro abaixo do peso estipulado para então colocar lastro, porque você consegue deixar esse lastro exatamente onde você quiser, ou seja, você molda o lastro do carro. Quando você tem um carro que é pesado e você não consegue ficar reduzindo muito dele, você tem um problema, porque não necessariamente o peso está onde você quer, e aí você tem que reavaliar o conceito, que é algo que a Red Bull vem fazendo desde o início desse regulamento em 2022. Ela tinha um carro extremamente pesado e foi revendo o seu projeto, perdendo um pouquinho de peso em 2022, perdendo mais um pouquinho em 2023, e agora em 2024 vão tentar um carro mais leve ainda, para quem sabe chegar nessa parte de colocar o lastro onde quiser. Então é importante você ter um carro que passe no teste da FIA abaixo do peso, porque você coloca o lastro depois dos primeiros testes, deixando o carro perfeitinho, arredondinho. Então o impacto que pode ter para a Red Bull, essa rejeição no teste da FIA, é justamente ter que colocar um pouco mais de peso, e com isso talvez o carro não ter a performance esperada de cara. Mas claro, a gente está falando de uma equipe de ponta, que provavelmente já pensou nesse tipo de situação, e já deve ter um plano bem encaminhado, por isso que não significa um grande problema para a Red Bull. Repito, vai ser um grande problema se chegarem informações de que o Spec 2 falhou, o Spec 3 falhou, o Spec 4, aí é um problema, porque ela tem que homologar esse carro rápido, a tempo do teste de pré-temporada, e tem também que fazer suas simulações em túnel de vento, CFD, para entender se aquele carro está dentro do que eles esperam. Então, por enquanto, não é um problema, por isso que eu disse que é comum vermos os carros falhando, uma equipe e outra falha todo ano, mas a gente sabe que chega ali no teste pré-temporada, está todo mundo com o carro perfeitinho, sem nenhum problema. Então, essa notícia ao mesmo tempo que é importante, também não é. Isso só vai depender nesse futuro próximo, se a Red Bull vai conseguir homologação ou não. Talvez amanhã já saia uma notícia falando que conseguiu. Mas, enfim, é isso, não é motivo para alarde inicialmente. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, esse período de finalzinho de ano e início de janeiro começa a ficar mais quente a Fórmula 1, é normal, todo ano é a mesma coisa. Vamos acompanhando tudo. Em janeiro a gente volta a postar dois vídeos por dia. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no E-Saque F1 e também entrar aí nos links que citamos anteriormente. Um grande abraço, valeu e falou!